engrossar o cabelo, reduzir a queda e ainda ativar o crescimento de fios novos, acelerar o crescimento. Os dois maiores ativos do Brasil, aqui ó, Dense Fiber, pra engrossar o fio, pra engrossar as pontas e também pra tratar o couro cabeludo, porque é da raiz até as pontas. E aqui ó, Pronaxil, aonde eu encontro esse kit fantástico. Aqui gente ó, kit antiqueda, força e volume. Então nós vamos tratar o couro cabeludo, meio e ponta. Como é que funciona? Lava o couro cabeludo com shampoo duas vezes, enxágua, já vai entrar com a tecnologia Pronaxil. Enxagou, tira o excesso da água, aplica a dose concentrada, desembaraça com uma escova raquete, né? Desembaraça ele, aplica da raiz até as pontas. Isso aqui não é dose única, é uma dose concentrada. Tem a maior quantidade de ativos pra fortalecer o fio, engrossar o fio e ativar o crescimento, tá aqui ó, tá? E a loção antiqueda. A loção antiqueda é o estimulante de crescimento, que vai agir, depois que você aplicou, desembaraçou, deixou ali três minutinhos e enxagou, você vai sair do banho, vai secar o cabelo na toalha, depois de seco você vai aplicar a loção estimulante, que tem Pronaxil, que faz com que o couro cabeludo melhore a síntese de queratina e fabrique mais queratina, que é o tijolinho que vai formar o cabelo, tá gente? Onde eu encontro esse kit? O site tá aqui embaixo na descrição, tem cupom de desconto, tá? Tem desconto no site, comprando no site você tem desconto do meu cupom, desconto do site, frete grátis nas compras acima de 300 reais e também tem outros kits lá que você pode dar uma olhada, mas esse aqui ó, é o kit antiqueda, força e crescimento, tanto pra homens quanto para mulheres. Então não perde tempo não, vem pro site oficial da Neto. Então não perde tempo não, vem pro site oficial da Neto.